Chegando na capelinha São Roque agora, a patroa aí pra fazer o trabalho aqui na descida Aqui meu amigo Laeste Zizi aqui no trecho da Rota do Turismo aqui, Prefeitura de Xangrande, Prefeito Diogo Alexandre Tá aqui ó, fazendo o trabalho, capela São Roque E vai descer, vai laminar isso aqui tudo Vai fazer aqui o... Consertar aqui tudo aqui pra começar o calçamento aqui que parou, veio lá de cima Olha lá